Invejosa, o final da série explicado, tudo o que acontece, né, Invejosa, que fez um sucesso tremendo lá na Netflix. O que aconteceu no final da série, a gente vai te contar aqui todos os detalhes, todos os caminhos desse arco poderoso. Porque a série Argentina Invejosa, original lá da Netflix, traz uma mistura de comédia e drama ao narrar a história de Vicky. Ela que é uma mulher solteira de quase 40 anos, que enfrenta uma grande crise existencial. O enredo ele vai girar em torno de sua obsessão por formar uma família, e tudo enquanto ela lida com o sentimento de inveja em relação às amigas que já conquistaram. Essa meta, podemos dizer assim. Embora a premissa da série tenta abordar todas essas questões importantes aí, como insegurança, abandono, a execução acaba sendo repetitiva, o que pode trazer essa sensação de cansaço, né. E a trama acaba acompanhando a Vicky em sua busca por um relacionamento mais estável. O que leva a se envolver aí com diferentes homens, nenhum dos quais parece ser esse parceiro ideal pra Vicky. Um desses relacionamentos é com o Nicolas, ou Nicolás, eu acho que é Nicolás, né, o seu chefe, ele mulherengo, que amagoa profundamente, né, ao revelar que ainda é casado. Em meio a essa confusão surge Matias, um amigo compreensivo e dedicado, que claramente a ama, mas Vicky o ignora por não se encaixar no padrão de perfeição que ela criou. E no episódio final, intitulado aí, A Pequena Sereia, o passado de Vicky, é trazida à tona tudo quando seu pai, que a abandonou na infância, reaparece no hospital onde ela tá internada. E esse encontro é um ponto de virada mesmo pra personagem que finalmente percebe que seu abandono não foi culpa dela, mas sim uma decisão egoísta do seu pai. Então a metáfora com a história de A Pequena Sereia deixa claro pro público, né, quando a sua irmã compara Vicky a Ariel, que sonha com um mundo que não é seu, ignorando tudo de bom que tem ao seu redor. E foi uma reflexão interessante, profunda, forte, né, e no caso de Vicky e Matias. Apesar desse final emotivo e cheio de revelações, o desfecho romântico da Vicky, ele ainda fica em aberto, né, enquanto Matias se mostra mesmo esse parceiro ideal. E o ex-namorado, Danny, aparece com uma proposta de casamento, deixando aí a protagonista dividida entre o amor genuíno e a familiaridade de um relacionamento passado. A série tem muitos momentos ali interessantes, vai lembrar também, eu acho que um pouco de Emily em Paris, né, promete explorar essa indecisão, talvez numa possível nova temporada, o que torna invejosa uma experiência interessante, né, mas essa constante repetição de temas como inveja, a insegurança, que embora são importantes, acho que são apresentados ali de maneira um pouco cansativa. Ainda assim, eu acho que a série pode ressoar com o público que tá passando por isso, que se identifica com essas pressões sociais, né, impostas aí às mulheres que ainda não seguiram esse caminho tradicional de casamento, de família, então acho que a série cumpre esse papel, deixa esse arco muito bem resolvido, entrega pro público uma grande identificação. Eu acho que a série é gostosinha, faz um tempinho ali que eu assisti o final, tô gravando esse review atrasado pra vocês, a gente já tem o review do episódio 1 aqui. Deixa o seu gostei, o seu se inscreva, eu volto a te encontrar amanhã, às 11 da manhã, aqui no Supersérie. Tamo junto e até a próxima.